Olha, mãe e pai que entra nessa loja chamada Pingo de Gente, sai com muita compra. Eles estão com preços que eu nunca vi em lugar nenhum, não existe. Eu vou falar logo porque o preço aqui eu chamarei. Se você não comprar agora, você vai perder uma grande oportunidade de renovar o enxoval do seu filho, fazer o enxoval do seu filho que tá pra nascer. Gente, é muito barato. Vamos começar pelos macacões? Olha, é de graça. Qualquer peça aqui, R$ 299,00. Repete, Adriana, Patrícia. R$ 299,00. R$ 299,00 cruzeiros. Um macacão gracinha como esse, R$ 299,00 cruzeiros. Um vestidinho como esse, R$ 299,00. Tem mais vestidinho, R$ 299,00. Olha, olha que coisa linda, gente. Olha, mais macacão de verão, R$ 299,00. Atenção, você que tem um bebê pequenininho, tem que aproveitar, gente. R$ 299,00 é dado e são lindos, tá? Eles chamam de ponta de estoque, mas não tem defeito, né, Patrícia? É realmente coisa muito bonita. De primeira, tem muita opção pra você. Uma variedade grande de cores. São macacões coloridos, super gracinhas. Tem conjuntinho também, olha só. R$ 299,00. Esse conjuntinho aqui, gente, com short de tactão, inclusive, R$ 299,00 é dado. Não existe em lugar nenhum. Se eu fosse fosse, eu levava um monte. Saia assim, olha, correndo e levava tudo pro seu pimpolho. Aqui, fralda uni. Você sabe, tem média, grande e pequena. Qualquer pacote, R$ 690,00, cruzeiros reais, tá barato mesmo. E carrinhos? Tem carrinho aqui, burigoto, não é isso? Aliás, tem carrinhos de todo tipo, a loja foi ampliada, é enorme e tal. Esse carrinho burigoto tá saindo quanto? Valência tá R$ 14,900. R$ 14,900, super barato. E esse aqui também, que é prático, aberto, tá quanto? R$ 9,900. R$ 9,900. Gente, é todo emborrachado, é levinho, vale a pena. E essa loja, olha, tem coisas pra bebezinho, desde recém-nascido até 16 anos. É uma loja enorme, você vai adorar. E com esses preços, é de... Eu tô encantada, Patrícia, de arrasar. Não vi nunca igual, eu quero fila aqui de quarteirões, porque tá valendo a pena. Pingo de gente vai ficar com essa promoção até quarta-feira. Eu duvido que continue esse estoque até quarta-feira. Então, eu falo pra você, vem amanhã. Domingão tá aberta, de 9 até as 6 da tarde, Rua Cunhagago? 439. Telefone? 210-2480. Tá, Cunhagago é uma travessa da Teodoro Sampaio. Não perca essa promoção, que é assim, promoção de mãe pra mãe. Pingo de gente.